Olá, sejam bem-vindos ao DreamStation e hoje nós vamos explicar para vocês novamente o que é pixels de forma bem simplificada, para que todos vocês possam entender. Este vídeo que vocês agora estão assistindo, ele é feito de pixels. Mas o que é pixels? Pixel é uma variável, assim como você aprendeu no colégio em física. Quando você dá o nome de uma variável para velocidade, você dá o nome de outra variável para força. Pixel é o nome de uma variável. Sim, o que exatamente é um pixel? Vamos abrir aqui, por exemplo, a tela da minha câmera, certo? Temos aqui uma tela. Podemos observar a imagem, mas o que é exatamente essa imagem? Ela é composta por pixels! Mas não exatamente. Então nós vamos dividir agora esse assunto em dois. Temos o pixel físico e temos o pixel data. Então vamos começar explicando o que é a data. Para facilitar, eu vou utilizar uma pruxeta e uma folha e uma caneta. Então vamos agora explicar para vocês o que é um pixel. O que você aprendeu até agora é que um pixel é uma variável. Então vamos colocar aqui uma caixa, certo? Temos aqui esta caixa. Isso aqui representa um pixel. O que é o pixel? Nós não sabemos, é uma interrogação, pois o pixel é uma variável. Para nós sabermos, então, o que significa o pixel, nós temos que atribuir um valor a este pixel. O valor que nós atribuímos a este pixel será o valor da cor que ele terá. Então o seu computador tem uma lista de cores feita de números. Então vamos dizer aqui para o nosso exemplo que número 1 significa azul. Número 1 é azul. Então agora eu vou ter aqui mais um quadrado de pixel e eu vou atribuir um número a ele. Eu atribuí o número 1. O número 1 é azul. Então quando for exibido um número, quando for exibido na minha tela a imagem e tivermos apenas um pixel, vai ser exibido um ponto azul. Agora vamos explicar para você como exatamente isso acontece de forma matemática. Então nós temos lá o nosso conjunto de pixels que é chamado de resolução. A resolução não é nada mais que uma matriz. Então, por exemplo, temos aqui, deixa eu fazer aqui para vocês, uma matriz de 1 por 1. Vejam aqui, temos aqui, temos aqui linha e linha. Então temos linha vertical e horizontal, uma cortando a outra. Temos aqui, então, uma matriz de 1 por 1, ou uma resolução de 1 por 1. Então temos aqui uma resolução de 1 por 1, certo? E dentro deste quadrado, onde elas se encontraram, nós vamos ter o nosso pixel, que é a nossa variável. Então vamos colocar aqui o número 1 e aqui, neste local, vai ser exibido um quadrado azul. Simples, fácil e sem complicação até o momento. Então, agora nós temos aqui 1 por 1. Como este número aqui se comporta, como só temos 1 por 1, vamos ter matematicamente a seguinte matriz. 1. Temos a matriz 1, temos uma linha e uma coluna, temos o número 1. Agora, vamos dizer que nós temos uma matriz 2 por 1, ou seja, nós vamos ter, temos aqui a matriz de 2 por 1, temos um valor 1 e 2. 2, eu vou dizer que significa vermelho. Então temos aqui agora duas cores na nossa tabela, azul e vermelho. E aqui agora eu atribuí o valor 1 e 2. Matematicamente, ele vai estar escrito assim. Temos a variável pixel, que vamos dar este nome. Variável pixel 1, traço 1, igual a 1. Então nós temos aqui a nossa matriz, coluna 1 linha 1, coluna 2 linha 1. E nós temos isto aqui matematicamente, pixel linha 1, coluna 1, igual a 1, que significa azul. E temos aqui pixel coluna 2 linha 1, igual a 2, que significa vermelho. Então quando nós exibirmos esta matriz na tela, que seria uma resolução de 1 por 2, nós teremos então, 2 por 1, teremos então ali, dois pontos coloridos. Um azul e um vermelho. Agora vamos passar para mais, vamos estourar mais uma informação aí na sua cabeça. Cada valor deste daqui, ele tem um peso numérico, pois ele ocupa uma variável, que no caso é uma variável de 2 bytes. Então um pixel, vamos reduzir ele agora para P, certo? Então temos o pixel P igual a 2 bytes. 2 bytes é o valor desta casinha que temos aqui. Cabe 2 bytes de informação nesta casinha. Aí você me pergunta, vou mencionar agora mais uma informação. Por que este pixel pesa 2 bytes? Simples. Estes 2 bytes correspondem aos bits de cor que temos disponíveis na nossa tabela de cor. Ou seja, esta tabela de cor vai caber este pequeno número grandão que temos aqui, do negativo ao positivo. Este é o tanto de cores que vai caber na nossa matriz de pixels. Então vejam só. Se temos agora uma matriz de 100 por 100, certo? Temos uma resolução de 100 por 100. Nós vamos ter nada mais, nada menos, que vamos fazer aqui para vocês. Temos aqui linhas. Estes números representam linhas. Então temos 100 linhas verticais e 100 linhas horizontais. Não vou fazer aqui 100 linhas porque daria muito trabalho, mas vou fazer aqui para vocês, para terem uma ideia do que estamos falando. Então temos aqui o nosso conjunto, que seria já uma tela, representando 100 linhas verticais e 100 linhas horizontais. Reparem que onde ela se encontra nós vamos ter os nossos pixels formados. Então temos ali os nossos pixels. E nestes pixels, que agora vamos entrar no assunto, para que você continue entendendo passo a passo, os pixels físicos. Então como funciona um pixel físico em uma televisão? Então nós temos ali o nosso quadradinho. O formato do pixel físico pode variar, dependendo se sua tela é widescreen, se ela, digamos assim, 26 por 9 ou 21. Então isso aí vai variar o formato do nosso pixel. Se ele vai ser quadrado, se ele vai ser retangular, enfim. Não vamos entrar nesse assunto para não complicar ainda mais a sua cabeça. Então temos aqui o nosso pixel. Nós vamos ter o famoso RGB. O que é o RGB? Red, green, blue. Ou vermelho, verde e azul. Todas as cores que você enxerga no seu computador, elas são formadas pela alternância de cores e intensidade do vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Então vejam só. Vamos ter aqui o vermelho, o verde e o azul em cada quadradinho do pixel. Então temos aqui o vermelho, o verde e o azul. Representado por essas três bolinhas. Então o que acontece? Quando a gente vai exibir cor X, cor Y, cor Z, ele vai alternar aqui nesta bolinha, que é uma luzinha. Ela vai alternar a cor. Então nós vamos ter um vermelho um pouquinho mais fraco, tanto de azul, tanto de verde e vamos formar uma cor a partir disso. Então nós temos luzes piscando na sua tela milhares e milhares e milhares de vezes. Então quantas vezes essa luz pisca na sua tela? Isso aí vai depender do seu frame rate e da sua taxa de atualização. Então se temos ali um frame rate de 30 fps, mas calma aí, não vamos falar de fps ainda, mas é só explicar. 30 fps significa que a cada segundo estas luzes estão apagando e desligando 30 vezes por segundo. Assim como uma lâmpada comum pisca em 24 Hz, serão 24 vezes por segundo, e por isso que você vê a lâmpada ligada durante o tempo todo. Pois se ela piscar menos do que isso, você vai ver a lâmpada piscando. Na realidade, a sua lâmpada não está 100% do tempo ligada, ela está piscando. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Mas você vê ela ligada, pois você enxerga até 24 fps. Tudo que está acima de 24 fps, assim como esse vídeo que você está assistindo, parece estar em movimento. No caso da luz, está ligada. Então vamos continuar na nossa explicação. Então nós temos aqui o RGB, nós temos como foi ensinado a nossa lista de cores, que vai caber em uma variável de 2 bytes. Então nós temos já muita informação, nós já entendemos o que é um pixel, o que é um conjunto de pixels, que é uma resolução, e nós entendemos também como é um pixel físico formado pela luz RGB. Três luzes, vermelho, verde e azul. Então, agora vamos explicar mais um probleminha que acontece quando acontece um dead pixel, ou um pixel morto. É justamente quando uma destas luzes queima. Então você tem o teste lá, muitos testes na internet, para saber qual das luzes que queimou, qual que deu defeito. Geralmente, você vai ver, por exemplo, ó, nós colocamos lá, temos o RGB, então não está ligando a luz vermelha, não está ligando a luz azul, ou ele deve variar do ponto queimado, se ele vai aparecer colorido, se ele vai aparecer totalmente queimado, se ele muçou uma luz, algumas vezes funcionam, vai variar bastante. Então você pode encontrar isso aí na internet. E agora você sabe por que acontece, o que é um dead pixel, o que é um pixel, você já sabe tudo. Você pode clicar no card, que vai estar aqui do lado, que vai estar explicando para vocês o que é exclusivamente, com relação ao assunto FPS. Mas, antes de nós concluirmos este vídeo, nós vamos ensinar você a calcular o peso de uma resolução. Então nós temos ali, por exemplo, uma resolução 2 por 2. Temos aqui 2 por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Você sempre vai multiplicar a resolução. Então você tem 2 por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Por que 4? Vamos explicar. Você tem duas linhas verticais, duas linhas horizontais. Você vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Vejam só. 2 por 2. Duas linhas. E duas linhas. E aqui 1, 2, 3, 4. Então você vai ter 4 pixels. ou uma matriz de 2 por 2. Certo? Então temos ali a nossa matriz, na forma matemática. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 por 2 é igual a 4. Vejam que maneira simples. Agora nós sabemos que cada pixel tem um valor de 2 bytes. Então nós vamos multiplicar 4 por 2. E nós vamos ter o total de 8. Então nós vamos saber que uma matriz 2 por 2 tem um total de 8 bytes em pixels. E este é o valor que é processado pelo seu computador. Por que este número é muito importante? De forma resumida para você, se você tem uma resolução de 1920 por 1080, como temos aqui, que é a resolução Full HD, aqui, 1920 vezes 1080. Vejamos a RAM. Vamos ter o total de 2.073.600 pixels. 2.073.600 pixels. Este é o número de variáveis que temos dentro da nossa matriz que vão exibir pontos coloridos. Então quanto mais pontos coloridos você tem, maior vai ser a definição da sua imagem, porque você consegue colocar mais cores, mais detalhes. Então agora, vamos fazer este valor vezes 2. Pois sabemos que temos 2 bytes para cada pixel. vai dar este grande valor aqui, que no caso vamos dividir ele já para vocês para não dar dor de cabeça, vamos transformar de bytes para megabytes. Então teremos 4.1 megabytes. Então agora você sabe que o valor de uma imagem parada da resolução Full HD, ela tem o peso de 4.1 megabytes. Porque isso é importantíssimo para fotografia e filmagem. Qualquer imagem ou qualquer filmagem que tiver um valor inferior a 4.1 megabytes não é uma imagem Full HD de verdade. Ela está sendo ou comprimida ou ela está perdendo informação. Então vejam só. Se temos 4.1 megabytes e nós temos ali o básico que seria de 30 a 60 fps, vamos usar ele a 60 fps para mostrar o absurdo porque tem câmera que diz que filma a Full HD de 60 fps e é impossível. Tipo, o celular. Tem celulares que filma a 60 fps Full HD. Mas não filma. Então vejamos só. Temos 4.1 vezes 60. Temos o valor de 246 megabytes por segundo de filmagem. Então como temos ali a minha filmadora. A filmadora ela filma a 50% como filmador profissional com um cartão caro. O cartão que ela filma custa R$ 1.500 Um cartão de R$ 1.500 para você conseguir filmar. Tem gente que acha que consegue gravar com o HD nisso aqui. E ela, nem ela grava com o HD. Então gente, vamos acordar, né? Então se a gente tem aqui um número de 246 megabytes por segundo por segundo segundo um minuto de vídeo vamos multiplicar por 60 um minuto de vídeo vai pesar 14.7 gigabytes 14.7 gigabytes é um minutinho um minuto de vídeo 14.7 gigabytes gente tem gente que acredita que um aparelhinho desse daqui não tem a capacidade de movimentar 14 gigabytes de informação nenhum cartão tem um cartão de 32 gigabytes você seria capaz de gravar 1 minuto e 50 segundos tem cabimento uma coisa dessa mas o marketing quer que você acredite que aquele aparelho ele grava o seu HD não grava não grava e aí vamos entrar para outros assuntos que eu quero que vocês assistam aqui nos outros vídeos clique no card e nós vamos falar sobre FPS e vamos falar sobre bitrate incluindo o bitrate do youtube em si e o bitrate das câmeras que são gravadas e na realidade onde entra a gambiarra do bitrate por isso que os filmes de cinema que são gravados em 4K e também temos câmeras 4K a resolução é completamente diferente mesmo os filmes com HD do que o seu celular se jamais você queria exigir um filme de celular numa tela de cinema ou você já viu aí algum cineasta filmando com o iPhone não depois destes vídeos também vamos abordar a questão de sensor da câmera vamos abordar a questão de lentes mas o mais importante está aí não importa se você tiver a melhor lente do mundo aquela lente de 10, 15, 20 mil reais se a sua câmera é incapaz de gravar um vídeo em Full HD de qualquer forma não esqueça de deixar seu like nesse vídeo deixar a sua dúvida nos comentários se esse vídeo foi esclarecedor para você espero que tenham gostado do novo visual também e nos vemos na próxima gente vai ficar aqui para vocês uma sugestão de vídeo que vai aparecer aleatoriamente feita do próprio YouTube espero que vocês tenham gostado estamos chegando a mil inscritos estamos com 934 inscritos no momento faltando poucos inscritos então mande esse vídeo para o amigo mande o canal para o amigo www.youtube.com barra Dream Station TV mande para um amigo ajude a chegar a mil inscritos